Oração para desapegar No silêncio do meu ser, abro meu coração para o poder do desapego. Com humildade reconheço as amarras que me seguram e peço a força para soltar. Que eu liberte as preocupações do passado e as ansiedades do futuro. Que as experiências que já não me servem se desprendam de minha alma, permitindo espaço para o novo. Que o desapego seja minha libertação, uma dádiva de leveza e clareza. Com coragem, deixo ir o que não me serve mais, confiante na jornada da vida. Que este ato de desprendimento seja guiado pela sabedoria e amor, abrindo caminho para um presente pleno e um futuro cheio de promessas. Em meu caminho de desapego, invoco a serenidade para aceitar o que não posso mudar e a coragem para mudar o que posso. Que cada respiração seja uma oportunidade para soltar, permitindo que a paz interior floresça. Que a luz da aceitação ilumine os cantos mais escuros da minha alma, dissolvendo qualquer resistência ao fluxo da vida. Que eu aprenda a dançar com a impermanência, abraçando a beleza de cada momento fugaz. Com gratidão, entrego-me ao processo de desapego, confiante de que, ao liberar o velho, faço espaço para o novo. Que esta oração ecoe no meu ser, guiando-me para uma jornada de libertação contínua. Assim seja. Amém. Se você crê, digite amém. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.